No vídeo de hoje, eu decidi me tornar o player mais rico desse servidor. Basicamente, tá tendo eleições aqui no Utopia, e eu quero me tornar o prefeito. E pra poder me tornar o prefeito, eu preciso de muito dinheiro pra poder fazer vários projetos legais e que o povo vai ficar feliz depois que eu virar prefeito. Porque eu já tô contando com a vitória, né? Mas eu não sei, concorre achando que vai perder. De qualquer forma, parte do meu plano se consiste em eu fazer uma rifa pra movimentar o meu posto e a minha loja de carros. E hoje é o que a gente vai fazer. A coisa mais tunada possível. Se ficou curioso, vê o vídeo até o final, deixa o gostei que tamo rumo a um milhão de inscritos e em breve vai ter dois vídeos por dia do Lajoca. Sabe, muitas pessoas falam que a vida é uma caixinha de surpresas. Eu vou ter que concordar, porque querendo ou não, foi uma grande surpresa pra mim quando o Jonathan fez esse canteiro de flores e esse cartaz falando para você, linda, de presente pra Poki. E a resposta dela foi simplesmente que o Jonathan está me dando medo, acho que ele é um stalker. Enquanto umas pessoas estão metendo louco aí nos presentes doido, outras estão com medo. E a falta de noção não acaba por aí. Ele não sabe por qual motivo a Poki não fala com ele. E isso é só mais o início de um dia nosso aqui na cidade de Utopia. Então, bom dia, gente! Tudo bom? Proposta rápida amigável de Lajoca PVP. Se esse vídeo tiver muitos gosteis e muitos inscritos novos, semana de vídeo. Dois vídeos por dia. Minecraft. Canal Lajoca PVP. Só depende de vocês. Yooo! Agora é o seguinte. No último episódio, eu fiz o meu posto de gasolina. Ficou muito legal e roxo, né? Que é o que deixa ele mais pânico ainda. Bom, vamos colocar o nosso certificado aqui. Aqui é o local bom. E tem algumas coisas que eu preciso modificar aqui. Primeiro, colocando uma caixa de entrada de verdade. Uma cadeira de verdade. Algumas coisas pra poder guardar estoques. E eu quero colocar itens maneiros pra vender. Acho que outra coisa que seria bom seria ter gasolina aqui pra gente poder vender ela, né? Eu ouvi por aí que o House tem uma fábrica de gasolina. Mas enquanto ele não traz ela aqui, vamos fazer a nossa própria. Vamos começar subindo pela nova rua aqui da cidade de Utopia. Nossa, por aqui é estreita, né? E por mais que a loja do Biel esteja interditada pra manutenção, eu vou entrar nela. E o fato curioso é que por algum motivo tem uma cadeira aqui fora. E o trabalhador tá... Não, bom. Vamos comprar Ender Pérolas e várias de blazes. Um pack desse e um pack desse. Agora que eu peguei tudo que a gente precisava, vamos fazer aqui no posto mesmo, né? Fazer tum tum, tim, tom. Ah, faltou carvão na real. Carvão aqui, carvão aqui, carvão aqui. LGGJ, com sua incrível habilidade de ir e voltar pra casa pra pegar itens 15 vezes e esquecer as coisas. E eu não falei isso feliz. Pera aí, pera aí. Tá, agora foi, né? Pau de pedra luminosa. Coloca a blaze aqui. Mistura com o nosso save de Ender aqui. E combustível. Agora sim. A minha única dúvida é como que coloca combustível aqui? Será que dá pra fazer assim? Ah, funciona. Agora eu tenho mais uma dúvida. Eu coloquei aqui que 5% é 10 conto. Porém, quanto que é 5%? Ó, tá marcando ali que eu tenho 10.300 de combustível. Eu vou tentar parar com 10 mil exatos. Tá, eu vou parar com 10.300 que eu tô com preguiça. Foi, tá. Temos 10.300 de combustível. Pega aqui. E vamos colocar até ficar 5%. 10.300, né? Ué, 12.000 por 3%? Eu não sei fazer essa conta. Tá, tá, deixa assim então. Deixa esse preço. Muita matemática. Tá, consegui encher 33% de 1. Meu Deus, isso vai dar uma maior trabalheira. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Na real, eu acho que pela primeira vez eu vou automatizar alguma coisa. Pera aí, vamos pra casa e vamos pegar umas coisinhas aqui. Pronto, consegui. Eu fiz basicamente esse tubo de fluidos que faz assim. E também fiz essa chefe inglesa que faz assim. É, eu usei graveto, tá? Não usei várias vezes não, não sou tão burra assim. E com isso, sempre que algum líquido aqui ficar pronto, eles automaticamente vão pra essa máquina que vão automaticamente pro galão. Então, ó, girou blaze, foi pra cá, foi pra cá, já virou combustível. E assim, mexendo o galão. Então, vamos supor que a gente já colocou bastante combustível aqui. Estamos satisfeitos. Eu venho aqui, coloco ele aqui e pronto. Feito. Tá enchendo? Aí, ó, 7%, 8, 9, 10. Vamos deixar encher um pouquinho e depois a gente para. A ideia é encher todos, tá bom? Aí, ó. Mas agora eu não tenho nenhuma escolha fora esperar mesmo. Então, carma aí, vamos tirar uma soneca. Ó, eu acho que agora já tem bastante combustível. 22, 23. Eu vou deixar todos e até 33. 33, boa. E esse aqui tá quanto? Ih, parou no 31, tadinho. Agora foi. Só vai faltar esse aqui, carma, carma que vai. Tá bom, só falta isso aqui. Agora eu acho que vai. 5, 6, só esperar chegar a 33. Aí também é uma forma de eu medir se a gente conseguiu vender alguma, entendeu? Eita, foi pra 34. Mas não tem problema não. Bom, essa primeira parte já tá feita. Agora a próxima parte é mais legal. Eu preciso tunar a minha loja. Eu tive uma ideia. Eu posso rifar um carro aqui. Eu gostei dessa ideia. Tá, mas antes, então, a gente precisa dar uma geralzinha nessa loja aqui. Precisa melhorar algumas coisas. Vamos começar colocando uma cadeira de verdade, uma caixa registradora e colocando algum sistema pra gente poder cobrar aqui pela gasolina, né? Porque o pessoal não tem onde pagar ainda, né? Por sinal, eu precisava de alguém pra trabalhar lá. A Ana não pode ser, porque ela já trabalha aqui, né? Então, não sei. Bom, eu tenho muitas coisas pra pensar ainda, mas primeiro vamos pra casa que eu tenho que ver meus pinguins e fazer os itens pra gente poder fazer os comércios, né? Tudo mais, colocar registradora e tudo mais. Bom, tô em casa. Tá, reunião dos pinguins. Vocês estão de boa aí, né? Reunião dos pinguins. Não, 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 não vou me trometer. Fica aqui no canto. Tá, a primeira coisa que eu quero vender aqui na minha loja pra atrair clientes é outros tipos de roda. Essa aqui é a roda básica de fábrica. Todo mundo já tem ela. Quero vender roda esportiva que utiliza ouro, roda de corrida que usa diamante, roda de neve que usa gelo e tem a roda off-road, que é o que eu uso, que é com uma terra infertil. E pra fazer, tem que misturar a terra com cascalho. Também tem a roda de plástico, que eu não sei muito bem porque alguém usaria ela, mas tem. E por último, mas não menos importante, tem a roda ótima pra todos os terrenos. O único problema é que ela usa pedra do Andy, que realmente é algo que a gente não tem como conseguir. Mas, pra ser bem sincero, eu não sei se essas sodas mudam alguma coisa de um terreno pro outro. Eu honestamente não sei. Mas tá, vamos fazer isso. Eu tava pensando aqui, se eu não me engano, o meu grande amigo pânico que vai ter couro pra me vender pra fazer essas sodas é o YouTube, 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 YouTube Pedrux. O único problema é que eu acho que ele muito provavelmente está na churrascaria agora. Porque ele não tá online no Discord, não tá online no Minecraft e não respondeu no Zap. A mensagem nem chegou pra ele. Então, como eu tô precisando disso pra agora e o Pedrux é pânico comigo, eu vou dar um bizu aqui pra ver se ele tem. Tem. E eu vou pegar um pouquinho aqui. Aí meio que, na real, eu vou deixar pra negociar depois. Porque o apoio e o Pedrux pegaram uns 50, o meu. Então, teoricamente, cada um me deve 30, porque eu cobrei em taxa, eu falei que vai ter uns 60. Então, cada um me deve 30. Então, eu vou pegar uns corinho aqui e depois eu conto pro Pedrux se a gente conversa sobre na hora que ele for me pagar. Eu vou pegar 4 packs. Eu acho que é uma quantidade boa. Agora, o próximo passo que eu preciso é pegar lã. Na realidade, lã preta, pra gente poder fazer as sodas. O Pedrux me respondeu. O Pedrux me respondeu, gente. Ele falou assim. Eu falei, tá aí? Ele falou, tô fora de casa. Ele falou, vou pegar a cora da sua farm e falar que você tá na churrascaria e depois te pago. Ele falou, beleza, kk, 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 kk. Então, tá aprovado. Mas, no real, eu acho que ele tá na churrascaria. De qualquer forma, a próxima coisa que a gente precisa é muita linha. Eu lembro que eu peguei linha de alguém da última vez, mas eu não lembro de quem. Pois é, né? Eu acho que linha é uma coisa que eu vou ter dificuldade pra conseguir. Vou pensar um pouquinho aqui. Bom, eu tava analisando as minhas oportunidades e possibilidades. E eu me toquei que a única coisa que eu tenho pra fazer aqui, mano, é pegar essas lãs com minhas próprias mãos. Porém, eu tava pensando aqui. Já que eu vou atrás de ovelha pra pegar lã, isso é uma tarefa perigosa e desafiadora. E uma vez, eu li nos livros que as pessoas que são caçadoras, elas tentam pensar como um mob. Agir como um mob. Ser como um mob. E é pensando nisso que eu fiz uma armadura de ovelha pra mim. Agora eu sou metade de ovelha. Agora eu estou com a minha cabeça mil por cento mais ovelhas e pronto pra conseguir todas as lãs do mundo. Se bem que eu tinha pego já 20 e poucas lãs, eu ia precisar de coisa de 30, então eu gastei tudo que eu tinha à toa. Tá bom, tá bom. Vamos lá, o ovelha lá, JPBP, pegando lã das ovelhas. Por favor, ovelhas, coma um matinho pra nascer mais lã. O único problema é que tem muita lã, tem muita ovelha cinza. Eu preciso de dois tipos de ovelha. Ou a ovelha branca ou a ovelha preta. Porque o meu objetivo final é transformar tudo em lã preta pra fazer as rodas. Porém, a lã cinza, não sei se dá pra mudar a cor dela. Eu tenho quase certeza que não. Opa! Vamos aí, uma ali, ó. Opa! Aparentemente o meu cosplay de ovelha até que funcionou, né? Agora vamos fazer essas rodas. De qualquer forma, o homem-ovelha está sendo um sucesso. Eu acho surreal o fato de todos os meus pets estarem com sede, mas eles não têm a capacidade de vir tomar água que tá aqui. Tem que pegar um, botar ele na água, esperar ele tomar água. E ele não quer ficar na água tomando água. Tem que forçar ele a tomar água. Agora que ele matou a sede dele, pode botar com os amigos lá, pode importar. Agora você. Pode tomar água aí, capitão. Se hidrata, foi. Recruta já foi, só falta o Cobalski agora. Boa. Agora a gente pega essas lãs aqui e mistura com essas bolsas de tinta que a gente tem. E com isso vamos ter diversas lãs pretas. Bom, vamos colocar pelo menos uma roda de fábrica, pelo menos uma roda esportiva, uma de corrida, off-road. E a de neve eu não vou conseguir, porque eu não tenho gelo. É, vou ficar devendo essa. Pronto, agora que eu fiz algumas rodinhas, vamos lá para a cidade para a gente começar a esquematizar a venda delas. Na real, eu posso fazer uma entrada nesse galpão dos fundos ali para a minha loja depois, né? Bom, mas deixa para outra hora, porque eu preciso falar com o Raul agora. Porque ontem, quando ele descobriu que eu ia me eleger, ele começou com um papo de não confiar em político, sei lá o quê. Uma loucura aí. Isso aqui, mas eu não tenho o que era a cidade da cidade, então eu não entendo por que o Raul Neto. Então vamos conversar com ele, tentar mudar a opinião dele, que ele está meio lelé da cuca, né? Ô Raul, tudo bom? Ei, e aí cliente, é que eu venho comprar um charmezinho do poder? Não, não, eu vim conversar, eu vim conversar. Tá, o que você quer conversar? Eu queria saber se você parou com aquela paranoia lá de não quero ninguém ir para esse feito, sei lá o quê. Paranóia, é? Paranóia, é? Paranóia é vocês querendo governar e mandar nos outros, essa mania de querer mandar nos outros, sai fora, rapaz. Mas, Ars, eu não quero mandar em ninguém, o que você acha que eu vou fazer de mal? Cara, a primeira coisa, imposto. A primeira coisa que você vai fazer é colocar imposto. Eu conheço vocês, vocês são todos iguais. Tá bom, vamos supor que eu coloque imposto e eu uso o dinheiro do imposto para melhorar a cidade. Qual que é o problema nisso? Ah, melhorar a cidade, conheço, filho. Cara, eu não quero pagar imposto, eu estou muito bem assim, está tranquilo, todo dinheiro que eu ganho é meu mesmo, não tenho que dar nada para ninguém e eu sei que quando vocês entram lá, vocês começam a colocar regrinha. Mas, assim, em nenhum momento eu falei que ia ter imposto. Nem, mas eu conheço, cara. Cara, ó, da última vez, eu já vi esse filme, da última vez que aconteceu isso aí, as coisas não deram nada bem, cara. Eu não quero saber de governo, não. Raul, pensa comigo, não roubaram o banco? Roubaram. Por que roubaram? Não tinha polícia, não tinha segurança. Tiveram que fazer a polícia depois do roubo. Agora, se tivesse um prefeito, eu, isso já teria acontecido faz tempo. Nunca teria sido roubado o banco, porque a segurança ia ser boa e ia ter a delegacia. Será? Será que porque tem um prefeito e evitar roubo? Eu não sei, cara. Ô, Raul, já pensou que existe um mundo no qual eu tô saindo daqui e eu caio da escada e me machuco? E ia precisar de um hospital na cidade, Raul. E quem vai fazer um hospital? Porque, assim, só acontece as coisas quando não tem problema. Com um prefeito, pode acontecer antes do problema. Cara, ó, eu vou ser bem sincero com você, cara. Eu não quero governo, eu sou contra. Eu não quero ninguém mexendo o saco, entorrando a paciência, picobrando. Então, é o seguinte, cara. Quem quiser concorrer, quem for concorrer a essa prefeitura aí, saiba que você vai ter alguém pegando no seu pé o tempo todo, que esse alguém sou eu. Bom, Raul, eu tô pela cidade, mano. Se você acha que esse caminho irracional é o caminho, mano, a gente se vê por aí. Então, pode ser? Pode ser, filho. Ó, eu sei que vocês vão acabar deslizando e quando isso acontecer, eu estarei lá. Veremos, Raul. Veremos. Veremos. Vamos ver, vamos ver se você consegue se manter íntegro até o final aí da campanha. Bom, como vocês viram, o Raul está fora de si. Eu não entendo muito bem do que ele está falando, mas... Eu acho que ele se declarou inimigo meu. Bom, então, tem coisa para fazer. Eu vou começar aqui o meu projeto agora fazendo o seguinte. Vou colocar para vender todos os tipos de roda. A roda básica, por desconto. Roda esportiva, por 30. Roda de corrida, por 35. E a roda off-road, que é bem boa, por 25. Acho que é um valor bom, né? Com o tempo, a gente coloca mais estoque de rodas. Acho que eu vou abaixar essa prateleira também, né? Já aqui, eu quero colocar galões de gasolina. E aqui, um funcionário. Hum, vai ficar bom. Tá, vamos reformar esse resto aqui para ver como que vai ficar. Gente, terminei os separos no posto. E eu acho que vocês vão gostar. Ó, vamos supor que eu sou uma pessoa normal da cidade. Eu já venho aqui, pavrão. E quero abastecer. Eu não coloquei nada para pagar para abastecer. Agora que eu me toquei. Tudo bem, tá tudo bem. Eu vou colocar daqui a pouquinho. Bom, finge lá que eu abasteci e tudo mais. Eu vou pagar lá. Uh, vou colocar para você ter que pagar aqui. Daí a pessoa vai vir aqui para pagar. Normal, eu troquei as plantinhas, é bonitinha. Eu entro aqui para pagar, pá. Depois vai ter um funcionário aqui para ela pagar. Beleza. Vai chegar aqui, ó. Variações de rodas. E variações de motor. E galão do potente para levar para casa. Mano, agora essa loja está prosperando. Então, eu vou mexer com umas coisas. Mas, está indo bem. Uma coisa que eu quero trocar é essas lâmpadas do Andy. Porque elas são os itens muito raros. Como ninguém foi prudente ainda. Toda lâmpada do Andy que eu tenho, eu tinha alguma dungeon que eu consegui. Então, eu estava precisando trocar por painel luminoso elétrico. Porque eu posso guardar aqui para outras coisas mais importantes. Mas, de qualquer forma, agora eu quero fazer um carro para colocar aqui para o leilão. Mas, eu não sei qual carro. Então, vamos para casa para decidir isso. Na real, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Mano, aqui nos fundos vai ser minha vaga de estacionamento. Aí, depois eu vou botar uma portinha aqui para mim. Porque a ideia com isso é eu ter acesso rápido à minha própria loja, né? Ó, vamos pegar a nossa bancada de fazer carros. E vamos ver qual que é o carro mais louco que nós podemos fazer. Mano, não tem como. Vai ter que ser o mini ônibus. E eu vou colocar logo o melhor motor nele. A parte boa é que tudo é baratinho. Eu acho que eu tenho quase tudo isso daqui. Senão, tudo já. Deixa eu tirar uma foto aqui no meu computador. E, ó. Ferro, confere. Painel, confere. Vidraça, confere. Headstone, confere. E a lã cinza vai ser um dos mais de boas de pegar. Porque aqui tem as ovelhas cinza. Como vocês lembram que eu não estava pegando a lo delas. Mas, existem elas. Ali, ó. Lã cinza. Prontinho. Temos seis lãs de cinco que a gente precisa. Agora, a gente só precisa colocar uma corzinha nele. Um motor e uma rodinha. Prontinho. Um motor do melhor de todos. De diamante. Que nem eu tenho para os meus veículos. Verdezinho, porque ficou bonito. E uma roda off-road. Já que é um carro que vai dar em todos os terrenos. E... Prontinho. Tá tudo arrumado. Vai funcionar mais ou menos assim. Ó. Aqui nessa parede, eu vou esconder um papel. Põe aí. Vou renomear ele primeiro. Aqui, eu vou vender um papel de 1% igual 2 conto. Cada papel vai custar 2 conto. E eu vou lotar aqui de papel. Com a minha caixa registradora, eu vou selecionar aqui. E vou colocar aqui. Aí, vamos supor. Ah, acabei de colocar 10% de gasolina. Cada 1% é 2 conto. Então, com 10% é 20 conto. Matemática básica. Só vem aqui, clica aqui, compra papel. Até dar a quantidade certa. Agora, vamos colocar o carro aqui. Mano, olha que da hora essa minivan. Coloquei uma chave nela. E agora, como só eu tenho a chave, só eu consigo ligar esse veículo. Não existe uma possibilidade que eu consiga roubar ele. Vou tirar essa bigorna aqui. E agora, eu vou escrever uma mensagem pra todo mundo e enviar falando o seguinte. A cada uma compra feita, ou a cada 1% de gasolina abastecido, a pessoa vai ganhar 1 ponto nessa rifa. E depois, eu vou sortear e alguém vai levar esse carro ultratunado pra casa. Mano, isso vai dar bom. Isso vai dar bom. Agora sim, eu vou me tornar o primeiro Marcico. Se bem que eu acho que eu já sou. Mas vou ficar lá ainda, né? Enfim, é nóis. Amanhã, nós vamos ver o resultado. Tchau.